E aí galera, beleza? Estamos ensinando mais um vídeo aqui para o canal, dessa vez estamos aqui no ETS 2 para 1.30, estou trazendo aqui mais um mod de Volvo N10, certo? Ele é de 1994, esse caminhão é nada antigo, ele foi lançado e nem era nascido ainda, caramba, mas show de bola. Bom, ele é 4x2, normal, volante, beleza, ele tem aí 350 CV, certo? Mas a gente vai configurar ele e vamos ver o que temos nele, beleza? Vamos em cabines, cabines não temos nada, só temos essa cabine mesmo. Em chassis também só temos essa, aí nós temos vários motores, né? 400, 300, vou deixar esse aqui por enquanto. E aí nós temos, quer dizer, as marchas e os diferenciais, né? Beleza, vamos deixar o padrão, agora o interior por dentro, legal, cadê o volante? Chama a polícia, pode chamar a polícia, vai. Agora, roubaram o volante do caminhão dentro da concessionária. Pinturas, bom, pinturas é algo que eu vou te falar. É algo que eu não gosto, é pintura, cara, eu não sei uma pintura ideal para caminhões. Opa, vou deixar esse laranja aqui, deixa ele lá na hora, beleza. Antenas na direita, mas não tem antena na esquerda? Sufilme, eita, nós, aí não, olha aí. Beleza, deixa isso que eu acho que ficou mais show de bola. Temos um climatizador, e aqui nós temos os espelhos clássicos e sem retrovisor. Vamos aqui agora nos para-choques, temos para-choque 1, para-choque 2, para-choque 3. Vamos deixar o 1, certo? Para-choque 1, confirmado. O que é isso? Ah, o escapamento, daqui a pouco a gente vai lá. Aí nós vamos apanhar o bigodinho. Oh, bigodinho. Beleza, aqui nas rodas, não tem muito o que fazer. Aí a roda é que você personaliza, ou se você tiver algum mod roda aí, você pode estar colocando aí no seu jogo. Beleza? Vamos andando, andando. Escapamento. Caminhão sem escapamento não anda. Oh, quer dizer, anda, anda, né? Temos esse, e temos esse. Eita, pegs aí, vai sair fogo até pelo onde não deve. Beleza, vamos deixar isso aí. Agora em acessórios, na parte de dentro. Aí não vamos ter nada. Galera, é isso aí. O mod ele é... Pera aí, pera aí. Volante, pera aí. Hum, legal. Temos esse, esse volante. Beleza, aí vai ter aqueles brigos ticozinhos, beleza? Show de bola. Aqui eu não vou querer colocar nada, certo? E aí, galera, quando a gente vai pular de fora aí, A gente volta com o vídeo. Beleza, estamos aqui com o caminhão pelo lado de fora. E aí está o nosso bichão, certo? Como vocês estão vendo ele aí, ó. Escapamentão. Show de bola. Deixa eu dar a partida de novo. Legal, show de bola. Vamos dar uma voltinha com ele. E vamos trocar uma ideia. Olha o ronco. Opa, aí sim. Beleza? Show de bola, cara. Gostei muito desse mod. É um mod legal. Mod leve, cara. Beleza. Mais um sinalzinho vermelho. Mas é o seguinte, galera. Como vocês estão vendo, Eu não estou com nenhuma carga acoplada, certo? Não estou fazendo nenhum transporte. Isso depende de vocês, beleza? Se esse vídeo aí tiver uma boa quantidadezinha de likes, E tiver uma boa quantidade de visualização, Eu vou estar trazendo aqui, A parte 2 desse mod, certo? Demorou, polícia. Vamos embora. Vem com o racho. Certo? Desse mod, Aonde que a gente vai estar fazendo aí, Puxando uma carguinha, beleza? Então é isso aí. Vamos dar mais um rolezinho aí. Quero pegar uma pista. Vamos ver se esse caminhãozinho tem velocidade mesmo. Só dentro da cidade está batendo 70km, 60km. Vamos ver lá pelo lado, Onde que a gente pega a pista. E aí estamos no interior dele. Legal. Gostei, bacana. Qualificado. Ó o ronco. Segura. Depressão. Total. Beleza? Vamos subir aqui. Lembrando, tem outros mods também de outras versões aí no canal. Beleza? A playlist está na descrição do vídeo e também no final desse vídeo, beleza? Apresentei outros mods aí também. Temos aí mods para... Se eu não estiver enganado, cara. Eu acho que comecei a apresentar mods na 1.27, eu acho. Nem eu lembro direito. Mas era isso. Galera, O caminhão está pegando 106, 108, 110. Ó o ronco. Escuta aí. Imagina nós puxando uma carga aqui com esse caminhãozinho. Legal, né? Aí vai, hein? Show de bola, velho. Beleza? Para o vídeo não ficar muito longo, a gente vai estar parando aqui nessa... Parando nessa parada, né? Vai vendo. Então vamos estar dando uma descansada aqui, beleza? E aqui eu vou estar esperando a resposta de vocês. Ou vocês podem estar comentando. Cara, traz a segunda parte. Ou comenta algum... Algo positivo aí, certo? Que aí eu estou vendo a repercussão. A gente está trazendo a segunda parte desse mod. Que a gente está puxando aí... É... O trailer, beleza? É isso aí, galera. Um grande abraço a todos. E fui! Tchau, 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 tchau.